Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, nós tivemos ontem a realização do primeiro turno das eleições municipais no Brasil diversas cidades aí já resolvendo, inclusive, a situação em primeiro turno num cenário que você tem analisado bastante aqui de alta do desemprego, de economia em marcha lenta. Como é que você viu os resultados e também essa combinação do contexto atual do Brasil com o pleito municipal? Bem, as eleições municipais aí de 2020 vão ser caracterizadas pela pandemia. Não tem jeito, né? Ou seja, foi uma eleição bastante diferenciada, uma vez que nós ainda estamos aí na questão pandêmica. A gente viu aí, inclusive, todas as preocupações, todas as precauções em relação ao avanço do próprio vírus. É uma eleição pautada, então, pela crise econômica, pautada pela crise sanitária, e pautada também aí pelas nossas dificuldades aí na taxa de desemprego, elevada, alta da taxa, ao mesmo tempo, uma inflação que começa a apontar principalmente para o mais pobre em relação ao aumento da cesta básica. Quando a gente olha para esses números, né, Glauco, o que a gente consegue observar é que é ali no município, ali em cada cidade que, de certo modo, esses problemas se agravaram, né? Esses problemas, eles se explicitam, eles ficam cada vez mais complexos e que, de alguma forma, aí os novos prefeitos eleitos ou os que vão ainda disputar o segundo turno vão ter que se debruçar. Eu diria que, do ponto de vista do segundo turno, nós vamos ver em cidades bastante importantes, como Rio, como São Paulo, um debate da qual, certamente, a questão do emprego coloca, se coloca, a questão dos direitos sociais em geral se coloca, e nos municípios aí que já resolveram a questão eleitoral, o que a gente viu foi um enfraquecimento, ou melhor, uma não consolidação dessa visão da extrema direita, ou seja, a questão aí vinculada ao atual presidente da República enfraqueceu, boa parte dos seus candidatos ou candidatos por ele apoiado não tiveram sucesso na eleição, mesmo nas câmaras municipais, essa visão da extrema direita não se consolida, algo bastante importante do ponto de vista aí do espectro político, mas, ao mesmo tempo, o que a gente acabou vendo foi que, em grande medida, as eleições municipais desse ano, elas mantiveram, tiveram uma característica de várias reeleições, discussões, algo de você manter muito dos atuais prefeitos que continuam no seu mandato, ou o próprio partido que, naquele momento, estava, mas a gente vê aí um deslocamento, eu diria, para o centro, para a esquerda, um pouco para a esquerda, em relação ao espectro que a gente viu em 2016 e, principalmente, em 2018. E aí, coloca-se o debate com relação aos desafios para os atuais prefeitos e as discussões nas câmaras de vereadores, uma vez que, muito provavelmente, o que a gente vai assistir são mandatos pautados aí, muito pela crise econômica, pela dificuldade de financiamento do próprio município, e, de certo modo, vai indicar aí as próximas gestões, em especial do ano que vem. E a gente teve a formação, né, Fausto, da bancada da renda básica, envolvendo aí diversos candidatos a prefeituras e também a Câmara de Vereadores de várias cidades brasileiras, inclusive alguns foram bem-sucedidos nas urnas. Diante da omissão do governo federal, né, no cenário da pandemia e também da crise econômica, vai ser interessante a gente acompanhar também algumas iniciativas, nesse sentido, por parte das administrações públicas municipais mesmo, nesse momento de contração econômica, que também acaba afetando a gestão dos prefeitos, Fausto. E se talvez sejam duas grandes novidades aí, começam a se fortalecer, né, uma dessas questões é a bancada aí da renda básica, a questão dessa discussão vai avançar por dentro da Câmara, né, Glauco, uma vez que é nos municípios que a gente vê onde está a dificuldade das famílias, né, as famílias vivem no município, vivem nas pequenas cidades em geral, e as dificuldades que a gente vê aí, que a gente fala tanto da economia real, etc, etc, vinculado à Bolsa, vinculado às taxas de desemprego, taxas de inflação, na verdade elas se realizam, elas são expressões do que acontece no município. Essa questão da renda básica deve se colocar em várias câmaras de vereadores, é uma pauta já ampliada de diversos partidos, ou seja, ela tende a ganhar força, e na outra ponto que a gente viu também foi o crescimento das chamadas bancadas coletivas, né, ou seja, vários coletivos, em especial coletivos vinculados a mulheres, as questões de gênero e as questões LGBT também começaram a aparecer, e acho que é importante que as câmaras de vereadores começam a apontar também essa visão mais coletivizada, né, ou seja, a redução talvez de um conjunto de grandes caciques da política, mas a ideia de um vereador que está vinculado a um projeto, que está vinculado a uma determinada luta, que está vinculado a um determinado movimento. Essa também é uma característica importante dessas eleições, ou seja, de um lado a gente vai ver muito provavelmente as câmaras tendo que se debruçar com relação à crise econômica, se debruçar com relação à alta taxa de desemprego, a perda da renda de muita gente, né, de boa parte das famílias do Brasil, e de outro lado a gente vai ver certamente um embate aí em relação às diversas questões vinculadas às questões identitárias, de um lado, ou às questões vinculadas aos usos e costumes em geral. A gente vai ter que assistir, acho que, acho que não, teve bem menos renovação das câmaras de vereadores que em momentos anteriores, inclusive, mas acredito certamente que a gente caminha aí para um espectro político mais interessante do que a gente viu sair das urnas em 2018. O espectro hoje, ele se deslocou à esquerda, se deslocou muito ao centro, na verdade, e a gente vai ter que assistir um pouco como é que isso vai lidar. A crise econômica certamente se coloca em todo o período eleitoral, e dessa não foi diferente. Em especial, uma terrível insegurança em relação ao futuro levam votações mais conservadoras. O que a gente assistiu, de certo modo, foi isso. Você viu que há uma troca bem menor de número de prefeitos ou de partidos que já estavam no poder, e aí você vai assistindo aí um deslocamento, de certo modo, mais para o centro, e vamos ver como é que isso vai se dar efetivamente nos mandatos de cada um desses prefeitos reeleitos ou eleitos que a gente assistiu. Agora, nesse espaço de renovação nas câmaras municipais, a gente viu justamente a emergência de mais representatividade, né, Fausto? E em especial também muitas lideranças comunitárias de periferias de grandes cidades chegando aí à vereança. Isso também deve modificar um pouquinho essa questão do debate, das discussões das políticas públicas, que muitas vezes elas acabam passando ao largo das necessidades da periferia, em especial nas grandes cidades, Fausto? É o mundo real um pouco chegando, né, Glauco? O mundo real tendo que chegar às câmaras de vereadores, e a gente vai assistir aí um pouco como é que vai se dar esse embate. As câmaras de vereadores são a expressão, de fato, das necessidades do município, da relação de poder em cada uma daquelas cidades, e a gente tem que olhar um pouquinho como é que isso vai se desdobrar agora para dentro da discussão dos municípios. Claramente as câmaras de vereadores vão ter um papel bastante importante nesses novos mandatos que vão começar, nessa legislatura aí que se inicia a partir de 2021, porque é um momento de crise, né, é um momento em que as famílias vão estar com muita dificuldade financeira, a gente vai ter a questão da taxa de desemprego, nós vamos ter a questão da cesta básica, a questão da inflação ali dos alimentos, tudo isso de alguma forma vai esbarrar aí no município. Vamos lembrar que é no município, de certo modo, que essas pessoas compram, que essas pessoas trabalham, que essas pessoas, e todos nós, de certo modo, vivemos a nossa realidade. Saúde, atenção básica, educação, são coisas bastante importantes e de obrigação dos municípios. As câmaras de vereadores certamente vão ter que se defrontar com relação a isso. O crescimento de movimentos sociais chegando à Câmara de Vereadores ajuda muito nesse debate, traz as questões reais do cotidiano dos trabalhadores, do cidadão brasileiro em geral, para o núcleo de vários debates. Vamos ver como é que vai consolidar cada bancada, né, Glauco? Acho que isso também é um momento de a gente olhar o espectro agora, ao longo do dia, né, se a gente vai analisando com mais cuidado os números, ver como é que os partidos, o espectro político se colocou, como é que foi a votação ali, a somatória da votação em geral, mas claramente há um movimento aí de fortalecimento dos partidos tradicionais em geral, os grandes partidos tradicionais, aparentemente saem dessa eleição mais consolidados. Ou seja, aquela onda ali antipolítica que a gente viu, principalmente em 2018, que levou o Bolsonaro ao poder, de certo modo ela passou. Vamos ver como, até que... De certo modo, a gente vai ver aí, e isso foi bom, acho que a gente começa a ver uma relativa volta a uma normalidade política, democrática importante. Acho que o principal recado das urnas de ontem é que a democracia é fundamental, que o direito a voto é fundamental, as pessoas precisam e querem ir votar, querem escolher os seus candidatos. Apesar da pandemia, e muitos vão falar que a taxa de abstenção foi alta, mas se você pegar o momento que a gente está vivendo, o momento em que sair de casa pode ser um risco para você, eu diria o contrário, nós tivemos uma votação bastante significativa, e isso é um recado aí da população em geral, pelo seu preso, pela sua valorização à democracia, pela escolha dos seus candidatos, pela escolha dos seus vereadores. Eu acho que a onda aí contra a política, ela passou, e a gente espera agora que a gente caminhe para uma discussão democrática e para uma discussão também dos direitos sociais como um todo. Vamos ver. Expectativa, né, Fausto? Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, e até a próxima. Até a próxima, bom dia a todos novamente, Glauco, e bom que eu fico ver de novo no Jornal de Manhã, agora que já passou aí a parte dos debates, né, Glauco? Até a próxima. Digo mesmo, Fausto, até a próxima. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7. Hoje em dia, na próxima. E aí, oi você está ouvindo o Jornal Brasil Atual.